O Tribunal de Justiça de Rondônia realiza a sessão solene para a abertura do ano judiciário de 2022. Devido ao agravamento da pandemia de covid-19 em Rondônia, a solenidade foi realizada integralmente por videoconferência pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube. A abertura do ano judiciário tem o poder de conclamar os atores da justiça, mais uma vez, a promoverem a prestação jurisdicional. Valores inegociáveis de retidão e acesso à justiça nos foram legados e impregnados pelos sete samurais, capitaneados pelo desembargador Fuad Darwish Zacarias, permanecem presentes até hoje. Reforço neste momento o compromisso não só de aproximar ainda mais a prestação jurisdicional do cidadão, mas também de intensificar o quanto possível essa aproximação. O Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, durante sua participação na sessão solene, destacou o atual cenário pandêmico e político do país e a importância das instituições nesse momento. De tudo que podemos constatar ultimamente, emerge uma certeza inevitável. Apenas a independência e a integridade dos órgãos públicos que compõem nossa democracia poderão nos conduzir à superação dessa crise. Ministério Público e Poder Judiciário, portanto, especialmente nesse momento de turbulência, tem o dever de manter firmes, cumprindo a risca do seu papel constitucional. O presidente da UAB Rondônia, Márcio Nogueira, destacou a importância da prestação de serviços com humanidade à sociedade. Justiça é encontro, é gente cuidando de gente. Hoje, coloquemos a tecnologia no lugar dela, que é dar cabo da burocracia e permitir que nos encontremos cada vez mais para fazer o que fazemos e que nenhum sistema informático é capaz de fazer. Cuidarmos uns dos outros. Muito legal aí, no discurso do presidente do TJ, desembargador Marcos Alagor, ele ter lembrado dos lendários sete samurais. Eram os desembargadores nomeados por Jorge Teixeira no início da formação do Estado e que tiveram um papel muito importante na ajuda da formação do próprio Tribunal de Justiça, da própria Justiça aqui no Estado. E eles que eram presididos na época pelo doutor Fuad Darwish. Muito legal a lembrança do doutor Marcos Alagor.